Meu nome é Cláudio, advogado aqui do escritório Márcio Silva Coelho. Sobre o tema regime especial em feriados. Aqueles trabalhadores, empresas em que necessitam de não interromper a produção. Então, convocam os trabalhadores a trabalhar, às vezes todos os dias, e tem aqueles dias que calham ser feriados. Nesse caso, daquele trabalhador que trabalha oito horas diárias, ele tem que receber a hora extra em 100%. Também ele pode compensar em outros dias, como também ele pode inserir isso em banco de horas. Esse banco de horas tem que estar autorizado pelo Ministério do Trabalho, tem que ser por acordo coletivo ou um acordo individual. Mas há também aqueles trabalhadores que trabalham em escala 12 por 36, ou 5, 4 por 2, enfim. Esses trabalhadores deverão receber em dinheiro, caso, o dia que ele terá que trabalhar, recebem dinheiro a 100% da hora extra. Olha o que tinha a ponderar.